Oi meu povo lindo, tudo bom com vocês? Eu vim aqui dar uma dica pra vocês maravilhosa de esmalte. Pra você que faz sua própria unha, no caso aqui, eu não sei fazer unha, mas pelo menos eu dou uma lixadinha e mantém, tento manter ela assim, né? Pintadinha. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, eu aprendi e vou passar pra vocês. Você pega o esmalte, pega o esmalte, aí você coloca uma gota disso aqui, olha, Tecbond. É uma gota só, tá gente, né? Duas gotas, três gotas, quatro gotas, o livro inteiro não. É uma gota, tá? Coloca nos seus esmaltes, no seu extra brilho, na sua base, no que você quiser aí. Então, e pronto. E passa na unha, você pode, depois que secar, você vai lavar a louça, vai demorar, pra bater aqui a mão aqui. Vai demorar pra ficar descascando. Pra gente que tem que ficar fazendo as coisas em casa, né? Porque a gente não é madame, então nós temos que fazer as coisas em casa. Então, faça isso que você vai ver. Vai durar um tempão os seus esmaltes, ok? Espero que você tenha gostado dessa dica. Compartilha com as suas amigas, tá bom? Porque o negócio é a gente economizar. Então, se você faz a unha toda semana, você vai passar a fazer uma semana sim, uma semana não. Ó, ou, mesmo que você faça toda semana, mas o que acontece? Não vai ficar descascando, você não vai chegar... Faz no sábado, quando chega na terça, você já não tem mais esmalte na unha. Entendeu? Ó, perfeito. Aí, em vez em quando, o meu irmão faz pra mim a unha, assim, de tirar a cutícula, tudinho. Mas eu que tenho que ficar mantendo em casa as minhas unhas. Então, eu procuro manter, ó. Aí, eu resolvi vir mostrar essa dica pra vocês. E não esquece, gente, é muito bom ter vocês aqui comigo, tá bom? Muito obrigada pelos novos inscritos que estão chegando. Estão chegando bastante inscritos. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.